Ah, um certo dia eu tava trabalhando e um amigo meu, que é um main Nancy safado, me mandou um vídeo que dizia que a Nancy era culpada pelo mau balanceamento do DBD. Esse meu amigo, ele tava putaço. Ele detonou o vídeo de todas as formas possíveis e quem era eu pra dizer algo quando ele é o expert da Nancy? Depois desse fatídico dia, eu tirei um segundinho e vi o vídeo completo e por mais que eu concorde com algumas coisas, eu preciso dizer pra vocês o que realmente impede o DBD de ser balanceado. Pois não é tão simples assim. Deixa eu te dar um spoiler. O sobrevivente é ambos a coisa mais forte e também a coisa mais fraca do jogo. E eu vou te explicar o porquê disso e qual é o verdadeiro problema que dificulta o balanceamento do DBD. Claro que tudo isso é a minha opinião e na minha opinião você é uma pessoa linda e maravilhosa que poderia me ajudar na meta de 3 likes. Será que a gente bate? Já foram feitos trocentos vídeos sobre o balanceamento de DBD e você já deve estar cansado de ouvir a mesma coisa. Ah, o DBD é assimétrico. Ele é balanceado por x1. Ah, os devs têm dificuldade de balançar os personagens específicos, pois o tempo inteiro eles estão adicionando novas coisas no jogo. O buba é lindo demais. Tudo isso é verídico, além do fato que o jogo tem exageradamente muitas perks addons e eu entendo tudo isso também. Vamos ignorar que o DBD é um jogo casual por um momento, pois esse é um argumento fácil para simplesmente ignorar toda a conversa de balanceamento no DBD. Vamos pegar o exemplo da Nancy que o nosso colega Fael usou no vídeo. Vamos começar pelo seguinte fato de que ela é um killer que ela simplesmente anula tudo que tem no jogo. Né? Isso aí é indiscutível. A Nancy é o killer mais forte do DBD. Não tem killer mais forte do que ela. Ah, mas por quê? Blá, blá, blá. Não, a Nancy ela é. Não tem discussão, porque ela atravessa tudo que tem no jogo, então não tem perseguição contra a Nancy, porque ela atravessa os loops, as palets, tudo. Ela controla o mapa em segundos, porque ela simplesmente atravessa o mapa com um blink só e depois já recarrega em dois segundos o blink de novo. Na verdade é um segundo alguma coisa assim e já dá outro blink de novo. Isso sem complementos, com complementos é pior ainda. Então é indiscutível que ela é o killer mais forte do jogo e é quase impossível fazer um killer mais forte do que ela, né? Porque ela literalmente atravessa tudo que existe no jogo. Não tem dia ruim pra Nancy, sabe? Agora, você já deve ter ouvido falar daquelas ideias muito legais, tipo assim... Ah, intervenção corrupida deveria ser uma parada padrão do jogo. Todos que, tipo, já devia ter gerador bloqueado no início da partida, pro killer ter um tempinho e tal. Podia ter um mini arruinar que regride os geradores passivamente quando os sobreviventes não estão fazendo. Muito legal. Sempre que alguém me fala isso, vire e mexe alguém ver nas lives ou nos comentários e fala isso. Ah, pô, porque podia ter isso? Aí eu falo assim, amigo, imagina isso na mão da nurse. Imagina isso na mão da nurse. Imagina isso na mão da nurse. Então, o problema da behavior não poder buffar outros killers está na nurse. Porque se eles buffam qualquer coisa em killer, ou se eles nerfam sobrevivente, eles dão um buff massivo na nurse. Porque você imagina, um trapper, se ele ganhar uma intervenção corrupida por padrão no jogo, aí ele vai ter quatro slots pra colocar outras perks, que pra ele vão deixar ele legalzinho, bacana, né? Agora, a nurse, se ela ganhar uma intervenção corrupida, ela vai ter uma intervenção corrupida, ela vai ter arruinar, undying, solo assombrado, ressonância da dor, pico de tensão, devore hope, preciso continuar? Ela vai ter uma cacetada de perk além do corrupt intervention. Pra um killer que já é extremamente poderosa. Eu amo o Faer. Ele é um cara inteligente, sabe do que fala, é gente boa, mas precisamos discutir esse vídeo rapidinho. O argumento dele é que a nurse é muito forte, e por isso ela é um problema, pois ela dificulta o balanceamento dos outros killers. Será mesmo que isso é o caso? O Legion e o Ghostface estão sendo buffados nesse momento. Isso teve algum efeito na nurse? Mas aí o argumento é que se tivesse corrupt intervention base kit em todos os killers, isso quebraria a nurse. Mas olha que situação difícil, Profits. Estamos encurralados. Claramente é impossível só colocar esse base kit em todos os killers mais fracos, e não colocar isso nos killers tier-ah pra cima, né? Cacá. Ou apenas fazer reworks individuais e bufar a fraqueza de cada killer pra que essa diferença entre a força dos killers não seja tão grande. Brincadeiras à parte, a nurse é indiscutivelmente o killer mais forte do jogo, e ninguém vai te dizer o contrário. Mas isso não é um problema que quebra o balanceamento do jogo. Eu sei que jogar com a nurse top tier é um pé no saco. Eu já joguei contra a nurse do Kaviken, e eu vou te dizer que não é fácil não, viu bicho? Mas eu também já vi o Kaviken tomar 4 escapes mesmo jogando muito bem. Então o argumento de que a nurse é incounterável, ou que você só ganha dela se ela deixar, é meio mole, cara. É só você ver os jogadores profissionais jogarem contra a nurse tier 1. Eles sabem exatamente como comprar o máximo de tempo contra elas, e o que é comprar tempo contra o killer. É lupar ele, pô. Então sim, a nurse é lupável. É chato, pois é diferente, mas é lupável. O SWF, que são sobreviventes juntos em par e em chamada, é a coisa mais forte do jogo, e a nurse é a única killer que consegue bater de frente com a maioria dos SWFs. Porém, mesmo em campeonatos de DBD, sim, o DBD tem campeonatos. Mesmo nos campeonatos, quem sofre as maiores limitações de perks e itens são os sobreviventes, pois SWF competente com as melhores perks e itens é muito forte mesmo, e em muitos casos eles atropelam até as melhores nurses. Então a nurse não é um problema no DBD, ela é a solução contra SWFs mais fortes. Eu digo tudo isso pra te dizer que não é a nurse que é o maior problema do jogo. Um dos maiores problemas do DBD é que o sobrevivente é ambos a coisa mais forte e mais fraca do jogo. Eu fiz um vídeo falando sobre os kills do DBD e como a situação deles tá muito difícil, mas nesse vídeo eu quero focar um pouco mais no outro lado que também é injustiçado nesse jogo, que é o Survival Solo. Todo mundo que joga solo sabe o quanto tá cada vez mais complicado ser um sobreviventinho solo. Aliás, o Survival Solo é quase que um jogo diferente. Enquanto de Survival com amigos você quer escapar os quatro e se divertir independente se escapar ou não, no sobrevivente solo você muitas vezes tem que agradecer se você conseguir jogar alguma coisa. O seu parceiro de time não vai fazer gerador e vai ficar na beira do mapa andando aleatoriamente e abrindo baú. Muitas vezes você toma sandbag do amiguinho no meio da Chase, ou o killer com o estresse pós-traumático de jogar contra SWF te foca e te campa no seu primeiro gancho. Ah, mais uma partida que você não joga nada e fica com um cara te observando no gancho até que você morra. Ao menos você se sente especial e amado. Não é de hoje que jogar solo no DBD é uma experiência ruim, tanto que muitas vezes eu prefiro jogar de killer, mesmo sabendo que pode ser bem estressante. Mas eu prefiro isso do que ter que jogar solo com três outros caras que não estão nem aí pra jogar em time e só querem jogar por si. Eu ainda consigo jogar sozinho e muitas vezes ainda consigo escapar solo. Mas e o jogador casual que só quer jogar umas partidas e talvez fazer alguma missão? Esse cara tem que lidar com jogadores troll e killers tryhard e pode acabar desistindo do jogo da mesma forma que os killers desistiram. Eu joguei solo nesses dias de teste do MMR e eu fiquei bem frustrado, cara. Enquanto o teste do MMR tá melhorando algumas partidas de killer, jogar solo não parece ter melhorado. Eu vou te dar um exemplo. Enquanto eu tava sendo tunelado pelo killer e tentando viver pra que o time pudesse fazer gerador, eu vi que tinham jogadores que estavam completamente parados, com medo, sem fazer gem e apenas perambulando pelo mapa. Foi de cair o cu da bunda, pois eu coloquei ligação pra dar uns saves ou tancar pelos amiguinhos para ajudá-los. Porém, essa perk só me fez ver que enquanto eu corria pelo mapa e era perseguido, os companheiros faziam absolutamente nenhum gerador e o pior deles ainda me deu sandbag e me fez morrer. Bem, chegou numa situação que eu tive que obrigar ele a tomar um hit por mim com o famoso sedex. E depois disso ele fez questão de me travar pra que eu morresse. Cara, eu sei que dar um sedex pode parecer uma coisa ruim, mas numa situação onde um cara tá sendo tunelado e você não tem nenhum gancho, você tomar um hit pra ele e tomar esse sedex vai salvar o seu time, pois você vai ter um jogador a mais. Se o outro jogador morrer, vocês ficam 3 jogadores e não importa quantos ganchos você tiver, a partida vai ser muito mais fácil pro killer, então é muito melhor você tomar um hit pelo cara. Pra que a partida continuasse a nosso favor, ele só precisava tancar um hit que todo mundo ia escapar. O killer já tava comigo há muito tempo. Eu não preciso nem dizer que além de não fazer gem, ela não tancou e ainda me matou, né? Clássico amiguinho de solo kill. Isso só me deu um gostinho do que o survival solo deve passar todo dia. Se eu que tenho umas 1.800 horas de survival ainda me frustro jogando solo, imagina um jogador mais casual. Mas profite, você só falou que o survival solo é um pé no saco. O que isso tem a ver com o balanceamento? Ora, ora, Gilbis Clayton. Isso tudo era pra te mostrar como o survival solo é fraco. Eu sozinho posso até lupar o killer por tempo suficiente pra fazer 5 geradores, mas se os outros 3 survivals não estiverem fazendo gerador nesse meio tempo, o seu loop de 5 genes na realidade vai ser um loop de 5 neurônios a menos. Porque com certeza você vai te ultar, Kaká. O survival solo é fraco demais. Você precisa perder slot de perks só pra saber onde os outros estão. Você tem que ter kindred pros outros saberem se você tá sendo campado ou não e você ainda precisa usar perks de segunda chance caso você ainda seja focado. Mas o SWF já tem essas perks embutidas, pois o seu time pode apenas dizer a localização deles e do killer e ainda tem 4 slots para botar perks que vão atazanar o pobre do killer, Kaká. A diferença entre o survival solo e o SWF de campeonato é provavelmente bem maior que a diferença entre a Nassi e o killer mais fraco. E isso dificulta pra caramba o balanceamento do DBD. Pois se você deixa os sobreviventes terem chat in-game, isso pode deixar o survival solo muito forte e acabar deixando os killers fracos mais fracos ainda. E se você der kindred ou ligação basic kit pro survival, isso deixa o monstro do SWF mais forte ainda. Viram como não é tão simples assim? O SWF de campeonato é a coisa mais forte do DBD e os devs não vão conseguir nefar eles. Pois primeiro, que nem todo SWF é SWF de campeonato. E segundo, como nós vimos pelos dados vazados, a grande maioria esmagadora dos jogadores de DBD joga de sobrevivente. Provavelmente de SWF. E se você mexe no SWF, você provavelmente mexe na sua fanbase. Então, como é que a gente consegue consertar esse problema bizarrésimo de balanceamento do DBD? O meu amigo tem uma opinião muito embasada sobre esse assunto e creio que você precisa escutar a opinião dele. Como o nosso amigo Bubba disse, nós deveríamos tentar fortalecer os dois lados mais fracos do jogo. Talvez nós deveríamos voltar ao sistema antigo, onde nós tínhamos uma busca separada de solo e uma de SWF. E talvez dessa forma a gente poderia colocar Kindred Base Kit no lado solo, sem afetar o SWF. Talvez colocar um sistema de áudio de proximidade no jogo fosse difícil de implementar, mas isso poderia mudar completamente o jeito que a gente joga o DBD. Tá ligado aquele áudio de jogos como PUBG, onde você encontra os outros baseado no quão perto eles estão de você? Isso adicionaria um suspense no jogo, pois o killer poderia te ouvir também. Então geral iria sussurrar no microfone e teria muito mais emoção ao passar um ancal e o killer teria a possibilidade de te ouvir. Eu acho isso genial e iria mudar a experiência do solo. Talvez isso até incentivasse alguns a saírem do Discord para se comunicar pelo jogo e ter uma experiência totalmente diferente dentro do DBD. E no caso dos killers, seria melhor um trabalho mais individual de reworks, deixando os killers mais fracos um pouco mais fortes para que fosse viável usá-los nas partidas sem que isso quebrasse killers como a Nancy, por exemplo. É possível dar perks basic kit para os killers até o TEC e fazer rework nos killers tier B para que a maioria deles tivesse a força similar aos killers tier A. Essa última parte é a menos provável, mas não custa nada sonhar. Adicionar áudio de proximidade, separar o solo do SWF para melhor balanceamento, base kit kindred no solo, rework nos killers para deixar todos com força similar seriam ótimos primeiros passos para a saúde do DBD. E lembra daquela partida que eu descrevi que o cara se recusou de tomar um hit para eu sobreviver? Pois é, no final da partida ele foi brincar com o killer na beira da porta e o killer pegou ele. O karma é foda, cacá. Tinha no head ainda? Não, é bem! É o karma! É o karma! É o karma! É o karma! É o... 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 Para nunca mais ter parceiros noobs no DBD, dá um tapa no like, se inscreve e ligar as notificações. Será que um modo casual salvaria o DBD? Clica nesse vídeo que tá na sua tela pra descobrir. Só não esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.